Vê agora como eu cortei, eu faço assim, tipo rodelinha de pastel, com essa coisa aqui, aí meto o impasto, eu tô fazendo com a castanha, mas você também pode botar marmelada, depois bota assim na assadeira, e assa mais ou menos por 20 minutos, 25, tá? Depois eu vou fazer ele pronto. Gente, voltamos, vê, as cartas folem, já são cozidos, aí eu botei, dilui um pouco de mel, duas colheres de mel, passo em cima, tá? Pra vocês verem porque é uma coisa muito demorada. E pego... E era, ó... Vocês viram que eu botei o mel, né, de cima, vou fazer um pra ver, e bota assim a azucarina, ó, como é que fica bonitinho, ó. Vou pôr nesse, vou fazer duas pra vocês verem. Aí, ó, pega e bota o azucarina, ó. Ó, viu? Esses são os carpas soles, os verdadeiros carpas soles. Vê como é que fica, eu vou botar em todos, depois eu vou fazer uma foto. Se você gostou, só seguir a minha receita, é, com exceção os carpas soles que eu uso, eu não vou fazer aqui pra um Natal. Tchau, um beijo, bom Natal pra todos vocês, pra vossa família, vossos parentes, vossos amigos, tá? Espero que o próximo ano continue seguindo as minhas receitas, minhas comidas caseiras, são as coisas que eu faço, é, no dia a dia, que como. Tchau, um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.